Aí moçada, 27 do 11 de 2022 Conta comigo aí, um, dois, três, quatro, cinco porquinhos, pô, olha Tem gacinha não, moçada? Olha os companheiros aí, Pifã, aí o Giovanni, aí o Ilhão, aí o Guerino Aí o Flávio, tá aqui o Renatinho e o querido aí E o Fernandinho também aqui, ó, participação aqui Participação não, matou um porquinho hoje, né? Tirou o dedão? Tem gacinha não, moçada, tá aí, ó, tá no olho